A CULF 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 Nunca digo não a nada. A prova está aqui, estou aqui. Eu trabalho há 13 anos na CULF. Tenho duas filhas, são duas meninas, a Maria e a Luísa. O meu nome é Frederico Pérez, trabalho na CUF há seis anos. O meu nome é Isabel Saramago, trabalho na CUF há 26 anos. Eu sou a Sara, tenho dois filhos, o Diego com 12 anos e a Nicole com 6. O meu nome é Rebeca Campos, trabalho nos serviços partilhados da CUF como administrativa. Sou cega total, nasci com cataratas, fui operada com 8 anos mais ou menos. Depois da cirurgia, fiz descolamento de retina e deixei de ver completamente. Estou numa área muito ligada à gestão, muito ligada à gestão de informação. E, portanto, achei que faria sentido uma licenciatura em gestão. Foi sempre o objetivo fazer uma licenciatura, aumentar aqui um bocadinho ao grau académico. E achei que com a questão da pandemia precisava de algo positivo. E, portanto, achei que era esta a altura. A CUF, para mim, é a minha segunda casa. Comecei no hospital mítico, o Hospital CUF Infante Santo. Entretanto, há dois anos foi-me lançado um desafio de passar para a CUF Almada como chefia administrativa que aceitei. O meu percurso na CUF começou porque eu queria ter um emprego que fosse fixo, que me desse a possibilidade de continuar a me sustentar sozinha, porque eu estou em Portugal sozinha. Na altura, eu falei com um amigo meu que trabalha na CUF e ele deu-me um contato da responsável pelo Recrutamento Inclusivo. Falei com o responsável e ele propôs-me que trabalhasse como administrativa, como telefonista. E estou lá até hoje e estou a gostar. Veja a CUF como uma empresa familiarmente responsável. É uma empresa que não só pelas iniciativas que tem, mas por tudo aquilo que vai representando ao longo do tempo, a nível de conciliação de vida pessoal com vida profissional. Eu tive a sorte de me cruzar com pessoas que reconheceram de facto o meu valor, o meu trabalho, a minha dedicação e nota-se de facto a preocupação que a empresa tem, que a CUF tem com as pessoas. Os meus filhos acham espetacular a mãe trabalhar na CUF, principalmente quando se magou nas escolas. Acham sempre que a mãe é a solução para tudo. Para mim é importante trabalhar numa empresa que apoia a minha família, que apoia as famílias de todos os trabalhadores, porque considero que a família é um pilar essencial na vida de cada um. Os benefícios oferecidos pela CUF facilitam a nossa vida familiar. Tenho beneficiado algumas medidas, ocupação de tempos livres, cabaz de Natal, cabaz escolar. As medidas que beneficiei foi nascer na CUF, o presente de nascimento e o cabaz escolar. Estas medidas ajudam as famílias no sentido que nós pais temos uma solução, no caso da ocupação de tempos livres, para colocar os nossos filhos naquele período de férias. Nascer na CUF é uma medida atribuída a todos os colaboradores que decidam ter as suas crianças numa das unidades do grupo. Foi uma decisão em família, também porque a CUF para mim era como se fosse uma segunda casa e tendo em conta o panorama que vivíamos, senti-me muito mais segura a fazer essa escolha. Também usufruí do presente de nascimento. É uma conta poupança que é atribuída aos bebés. A pensar um bocadinho no futuro e nós podermos dar uma continuidade de fazer uma poupança para as nossas crianças. O cabaz escolar vem sempre em meses que fica tudo um bocadinho mais apertado e dá-nos para respirar um pouco, no fundo. É uma alufada de ar fresco. O cabaz de Natal é sempre aquele miminho que nós desejamos para a nossa ceia. É sempre bom receber e sentirmos-nos acarinhados pela nossa empresa. O cabaz escolar é uma medida atribuída no mês de setembro no regresso às aulas. É um apoio monetário que é dado a todos os colaboradores perante uma candidatura que já beneficiei duas vezes e foi uma ajuda muito bem-vinda e muito apreciada. A minha equipa tem feito um esforço para me integrar, receberam-me bem e também foi uma boa troca. Enquanto elas ensinavam-me a trabalhar com as funções que eu tinha que ter, eu também conseguia passar para elas como lidar com uma pessoa com deficiência visual. O processo de candidatura à Bolsa Go Up é muito simples. Bastou solicitar na universidade três documentos, carregar esses três mesmos documentos no Clipon e aguardar a validação do júri. A mais-valida da Bolsa Go Up é o incentivo ao estudo. Sinto que a Cufre está de facto a apostar na minha carreira e no meu desenvolvimento. A Bolsa foi uma ótima ajuda nesse sentido. O ano passado foi feita uma homenagem aos colaboradores com 25 anos de casa, da qual eu fiz parte. Alguém que entrasse hoje na Cufre, eu diria que foi uma ótima decisão. Fico connosco um, dez anos, até à reforma. A verdade é que sairá da Cufre com o melhor profissional. Eu gostaria que o meu futuro na Cufre passasse por abraçar novos desafios e que eu consiga realmente responder às expectativas do grupo. É uma grande honra para mim dizer que trabalho na Cufre. É isso que eu me sinto bem a dizer isso. Sem dúvida que a Cufre foi e é e cresce neste sentido cada vez mais em ser uma empresa familiarmente e socialmente responsável.